Música Ei, piscinho, ei, é você mesmo! Chegou o momento, chegou a sua grande oportunidade Tudo que você queria era comprar um semi novo, era ou não era? Então, a Seminoz Localiza te dá uma grande oportunidade Fecha atenção, isso se é verão nesta próxima semana aqui na Seminoz Localiza De frente à Praça Nova Suíça Vem pra cá com a sua família, faça um test drive Fale com os nossos vendedores Eu tenho certeza que você vai sair com um semi novo que tem uma cara de zero quilômetro Olha só, é preço de semi novo, mas é cara de zero quilômetro Seminoz Localiza Ei, ei, você, é você mesmo! Vem pra cá, a grande oportunidade é agora Seminoz Localiza Um semi novo com cara de zero quilômetro Seminoz Localiza A sua opção mais inteligente E tem ofertas com você, Ediane Isso mesmo, estamos aqui direto da Seminoz Localiza E você está aí fazendo o quê? Corre pra cá Feirão na Seminoz Localiza Grandes oportunidades e grandes ofertas pra você Isso mesmo Fiesta modelo 2011 Completão Por apenas R$ 25,990 E temos também aqui é o Celta modelo 2011 por apenas R$ 24,490 Qualquer um desses casos serve pra casa hoje mesmo E lembrando que a Localiza financia sem entrada pra você Dá um pulinho aqui que você vai sair de carrão novo Lembrando também uma parte ótima Você já sai com o PVA 2012 pago Isso mesmo E PVA agora só em 2013 Seminoz Localiza é uma opção mais inteligente pra você Vender, trocar, consignar Pode ligar aí agora 3229-1044 Gilei W Multimax Eu tenho um aparatinho imperdível 1.8 motor AP 96 só R$ 9.990 Eu disse R$ 9.990 E aceita a moto como parte de entrada E eu tenho esse Costa 2009 A direção vira o trava Entrada Mais 60 vezes de R$ 399 Então compra seu carro hoje Financia seu carro hoje E eu tenho uma Export linda, maravilhosa XLT Essa é a XLT 2007 Completiza Mais banco de couro Entrada Mais 48 vezes de R$ 499 E eu tenho um palho Gente, esse palho é imperdível 97, quatro portas Entrada Mais 36 vezes de R$ 199 Então compra seu carro hoje Financia seu carro Financia 24, 36, 48 E até 60 meses Pra ligar aí 3229-1044 Gilei W Multimax Vem correndo pra cá Ei, você aí É você que tá em casa Preste atenção Você que mora aqui Na região noroeste Ou bairro dos vizinhos Não saia de casa Nesse final de semana não Aliás, saia sim Mas só pra visitar Amarajá Vem X Toroeste Porque aqui Nesse sabadão E nesse domingo Tem um mega Um super verão pra você É verdade Só saia de casa Pra visitar Amarajá Noroeste Aqui ó Amarajá Vem X Toroeste Porque aqui tá Chino de semi novo Né? Tá chino de semi novo Com ó Ó o precinho E os juros baixinhos Então Sair de casa Então é só pra Amarajá Vem X Toroeste Então compra pra cá Nesse sábado e domingo Um mega Um super verão pra você Então vem pra cá E é verdade Venha pra cá Você e sua família Nesse sábado e domingo Adquirir o seu veículo Começando aqui As grandes promoções Com esta EcoSport 2006 Motor 1.6 Completíssima Mais oferta pra você Essa é Pari Candy 2005 Também Completíssima Motor 1.8 Super potência Pra você Viajar com a sua família Com toda a segurança Mais ofertas Olha este lindo Fox É um Fox 2007 Com direção hidráulica Com direção hidráulica Vidros e trava elétrica Olha só Mais oferta pra você Este lindo Polo 2008 Um carro impecável Motor 1.6 Completíssimo Agora Zero quilômetro Este Gol Zero quilômetro 2012 Já modelo 13 Finançamento Super fácil Em até 60 vezes E a taxa de juros Super baixa Só pra este final de semana Mais ofertas pra você Agora esta linda picape Estrada Gabine dupla 1.6 Completíssima Não perca aí Esta grande oferta Agora só chamar a sua atenção Uma vez mais Neste sábado E domingo Venha pra cá Você e toda a sua família Adquirir o seu veículo E fazer o seu financiamento Super fácil Em até 60 vezes Aqui na T63 Você encontra A Smart Ford Seminovos T63 3226 700 3226 7013 Fale com o Rafael O gerentasso Tem sempre o menor preço Pra você Olha só Comprar um seminovo Neste final de semana Vem pra Smart Ford TV3 Seminovos Sempre tem sim O menor preço pra você E o financiamento Rápido e fácil Interessante É que os juros Baixaram o juros O juros aqui Na Smart Ford TV3 Está baixinho Então aproveite Pra correr Pra ligar agora 3226 7013 Pra falar com o Rafael O gerente Pra comprar um seminovo Com qualidade e segurança Com menor preço Com financiamento Rápido e fácil E com juros Baixíssimos Temos este Symbol Connection 1.6 2010-11 Único dono Oportunidade única Por apenas 32,990 Temos também Este Corsa Hatch Max 1.4 Flex Completo Por apenas 23,990 Temos este Fusion completo Com teto solar Motor 2.5 E temos Uma ótima oferta Telefone 3226 7013 E você não pode Perder esta oferta Por apenas 22,990 Você leva Um Palio Celebration Flex 4 portas 2.08,9 Temos também Esta Ranger Cabine Simples XLS Motor 2.3 2.7,7 Único dono Com apenas 52 mil Km rodados E o preço Para você conferir Ligue no telefone 3226 7013 Imperdível Não fique fora dessa Smart Ford T-63 Aguada você Telefone 3226 7013 Fala com o Rafael O geretaço Tem sempre o menor preço Para você E não pede nenhum negócio Rafael O gereta Smart Ford T-63 Aguada você Telefone 3226 7013 Smart Ford T-63 Bom dia Meu amigo Minha amiga Estamos aqui Na Mayum Multimarcas Na Avenida 85 Esquina KT-62 No Setor Bueno Em frente O Campo Do Goiás Mayum Multimarca Acesso Nosso site Mayumtomarca.com.br Lembre Compra Troca Financiamento É aqui na Mayumtomarca E nós oferecemos Você nesse sábado Uma grande promoção Esse ponto 2008 2008 Esporte Esse carro Tem ABS Airbag duplo Banco de couro Carro de primeira Som controle no volante Único dono Esse ponto Por apenas 31.900 reais E financemos Você esse carro Até em 60 vezes E pegamos o seu usado Na troca Venha na Mayumtomarca Venha trazer o seu veículo Fazer avaliação A Mayumtomarca compra o seu veículo Ou pega o seu veículo Em consignação E continuamos com mais promoção Aqui na Mayumtomarca Vou falar pra você agora Do um Siena Do um Siena 2007-2008 Celebration Esse carro Esse carro é o único dono Esse carro tem 77 mil Cromo rodado Carro de Goiânia Carro de primeira Esse carro por apenas 21.900 reais Se você ligar aqui na Mayumtomarca Agora Você leva esse carro Por apenas 21.300 reais Lembramos que pegamos o seu Usado na troca Aqui na Mayumtomarca Continua as promoções Você está procurando um Fox Pra comprar Esse Fox 2007-2007 Esse carro é o único dono IPVA pago Esse carro de Goiânia Esse carro de 20.500 reais Se você ligar aqui na Mayumtomarca Agora Você leva esse carro Por apenas 19.900 reais E pegamos o seu Usado na troca Aqui na Mayumtomarca Continua as promoções Olha esse lindo Corsa Um Corsa 2007-2008 Completinho Esse carro de Goiânia Tem 48 mil Cromo rodado 1.0 Esse carro De 20.900 reais Se você ligar aqui na Mayumtomarca Você leva esse carro Por apenas 20.200 reais E lembramos que pegamos O seu usado na troca E financiamos pra você Até em 60 vezes A Mayumtomarca Está aqui na Avenida 85 Esquina KT-62 No setor Bueno Em frente ao Campo do Goiânia Mayumtomarca A garantia do melhor negócio Ei, você aí Quer comprar um seminogo? Autofinância Vem pra cá Vem pra cá Porque só a Autofinância Faz por você O que ele quem faz E tá sendo de ofertas Os juros baixaram E aqui, olha só Aqui na Autofinância Os juros foram lá pra baixo Lá pra baixo Aproveite pra comprar agora O seu seminogo E ofertas corrada Bom dia, Adam Bom dia, Beto Quer carro barato? Vem pra Autofinância Que aqui tem Uno barato Duas portas 2006 O carro tá novo demais Vem pra cá Liga agora 39, 32, 27, 11 Vem pra cá Vem pra cá Gol 2001 Completíssimo esse carro O carro tá muito bonito 2001 Carro muito barato Liga agora 39, 32, 27, 11 Quer mais oferta? Fox Mais barato de Goiânia Tá aqui, ó Na Autofinância Faz por você O que ninguém faz Olha só Liga agora Quer saber o peso desse carro? Quer financiar esse carro? Quer financiar esse carro? Liga pra mim 39, 32, 27, 11 Fox, 2004 Tem muito carro barato Gol vermelho Ó, Gol G4 Mas pensa num carro bonito Vermelho Completo Roda de liga leve Completinho Air-condicionado Direção hidráulica 2008 Liga agora 39, 32, 27, 11 Não tem só G4 não Tem G3 também Olha esse carro aqui Gol G3 2003, 3 Gol City 8 válvulas Barato demais Muito barato Quer financiar o carro? Liga agora Eu faço seu cadastro Telefone agora Eu aprovo as cadastras ainda hoje 39, 32, 27, 11 Então não pega tempo não Venha conhecer o Alon de Pé E toda a equipe da Autofinância Aqui, pertinho do Multishop O que a Autofinância faz? Por você o que ninguém faz Estamos novamente aqui na Matos Motors Matos Motors Que é uma loja que inicia para sempre estar junto com o comprador de automóveis Começamos aqui com uma grande promoção Uma TR4 2008-2008 Flex Deu carro primeiríssimo Nova, nova, nova Esse carro de 41 mil reais Esse carro hoje apenas 39 mil e 900 reais Um carro lindíssimo Estamos aqui também na promoção Com essa Paraty 2008 Modelo 2009 1.8 Flex Completa Pneus novos E PVA pago Carro muito bom Muito novo Esse carro também na promoção de hoje Por apenas Você não vai acreditar 26 mil e 900 reais Fiesta Um Fiesta Sedan Entendeu? Um Fiesta Sedan Só não tem ar-condicionado O carro novíssimo Com o IPVA desse ano já está pago Um carro que não tem nem 20 mil quilômetros Como você está vendo aí É realmente novíssimo mesmo Esse carro Não vou falar nem o preço Que você não vai acreditar Venha para a loja Ligue no nosso telefone Que você vai ficar sabendo o preço desse carro Siena Completo 1.8 HLX Um carro que tem tudo A direção Vidro Trava Airbag ABS Tem um kit connect Um carro novíssimo É um carro que na praça É na faixa de 34 35 mil Esse carro na promoção Por apenas 32 mil e 900 reais Esse é zero quilômetro Carro zero quilômetro O Celta Que é um dos carros mais vendidos do Brasil Está aí um carro com ar Limpador Desembaçador É zero Não tem nada mais que falar Venha para Matos Motors Esse carro Está com preço Abaixo Da concessionária Matos Motors Venha para Matos Motors Que você vai conhecer Não só esses carros que você viu aí Nós temos vários e vários carros Nós trabalhamos com estoque Acima de 30 carros Nós estamos aqui na rua 4 1.540 Nosso telefone 3921 3939 Bom dia Estamos de volta aqui Da GVL Motors Agora com uma ótima novidade Para vocês Certo A partir desse mês Nós somos concessionários Chinerai Automóveis Em Goiânia Certo Concessionários Chinerai Automóveis Em Goiânia Com ótimas opções Para vocês Em veículos utilitários É o caso Desta picape Certo Esta é uma picape Chinerai Certo Esse carro já vem de série Já com ar-condicionado Rodas de alumínio Certo Capacidade de carga De 800 kg Muito bem acabada Fecho de mola É Um ótimo carro para você Com ótimos preços Com garantia Um ano de garantia Está pronta Entrega Certo Um veículo deste hoje Nós estamos trabalhando Com ele hoje Em oferta Liga agora Venha conhecer Venha conhecer mais Essa novidade Em picapos No mercado de Goiânia Liga agora 3212-2250 Agivel Motors 3212-2250 O seu concessionário Chinerai agora Em Goiânia 3212-2250 Chinerai automóveis Agora em Goiânia Certo Concessionário Chinerai automóveis Em Goiânia Agivel Motors 3212-2250 Agivel Motors Agora o seu concessionário Chinerai automóveis Em Goiânia Mais essa novidade Para você Inclusive com ótimas taxas Para lançamento Desse novo produto No mercado Nós temos taxas Para esse veículo Zero quilômetro A partir de 0,89 Ao mês Taxas a partir De 0,89 Ao mês Para toda a nossa linha Aqui de veículos Zero quilômetro Chinerai automóveis Liga agora 3212-2250 Aqui na área Da Rio Verde Do lado do atacadão Depois do Multishop Você encontra A Santa Fé Deixe de andar a pé Venha para a Santa Fé Para deixar de andar a pé Meu amigo É só com a Santa Fé Multimarcas No 3539-1219 Para você comprar Esse Gol 2005 Trio elétrico É flex Álcool com gasolina R$16.000 E financia para você Tem também Esse Sierra 2007 LX Flex De Olha só Flex R$22.500 É completar-se Para você R$22.500 Corsa Classica 1.6 Completar-se R$15.900 Só aqui na Santa Fé Eu falei R$15.900 E está assim De seminovos Mostra aí Está assim De seminovos Para você Aqui na Santa Fé Larga de andar a pé Vem para a Santa Fé Multimarcas 3539-1219 Olha o estoque Da Santa Fé Está assim Olha o estoque Sensacional para você Financiamento rápido E fácil Para quem andar a pé Deixe de andar a pé Venha para a Santa Fé Santa Fé Multimarcas Ventura Motos 32097930 Ventura Motos Do grupo Honda Raiká A sua casa Honda Em Goiás Ligue agora 32097930 Para comprar esse Astra Sensacional Olha que coisa linda Astra Prata 2.0 Ele é 2004-2005 De R$25.900 Por apenas R$23.500 Ligue agora Para comprar Esse Voyage Comfortline 1.6 Flex R$32.900 A Santa Seu carro Menor valor Tem também Esse Vectra GT De R$37.900 Por apenas R$34.900 Olha só Que maravilha É 8 noves E é flex Esse Vectra GT Tem também Esse Polosedão 1.6 É flex De R$32.500 Por apenas R$28.500 É 2007-2008 Esse Polosedão Ligue agora 3289-7930 Tem esse 207 Passion Esporte 1.4 Flex R$32.900 Você paga apenas R$29.000 Também tem Para vocês Sandero Privilege 1.6 16 válvulas Flex Apenas R$26.900 Brisma Max Olha o ano dele 2010-2011 É flex R$29.900 Só aqui Na Ventura Motors Tem também Mostra aqui Esse Golf 1.6 Sportline Olha só De R$38.900 Tem o menor preço Para você Tem que ligar agora Para saber 3219-7930 Tem uma promoção Nesse Golf Sportline Com 6 flex Ele é 2008-2009 Olha aqui Calma bonita Tem Siena Siena HLX 1.8 Flex Ele é 2008-2008 Apenas R$27.000 De R$30.900 Por apenas R$27.000 Tem também Esse Palio Advent Loca 1.8 Flex 2009-2010 Apenas R$43.600 R$43.600 Tem também Esse Pio Civic Olha que carro lindo Um ano de garantia Motor em câmbio Um ano de garantia Honda Hi-Car De R$48.900 Apenas R$43.500 É flex É automático É R$2.800 R$2.800 Apenas R$43.500 Tem também Esse Astra Astra Elegance 2.0 Flex 2005-2005 Por apenas R$25.900 Aqui na Ventura Mostra Auto Shopping Cidade Empresarial Pega o telefone Liga agora 3209-7930 Ventura Motors Ei, é parecida Carteira de motorista Fale com meu amigo Idevalda Real Carros novos Com direção hidráulica Percurso de moto Exclusivo Para alunos da Real São três lojas Em Aparecida Real 1 Jardim Luz Real 2 Jardim Nova Era Real 3 Papilão Park Fale com Idevalda Real Em Aparecida de Goiânia Carteira de motorista Entre na Real Autoescola Espero por você Idevalda Real Aí, bateu informático Em Campinas Dá bola pra você Vem comigo Vem comigo Amigo Ipatec Hipomática Aperta Sabadão Pra te atender Liga agora 32310-050 Com grande promoção Alô dona de casa Alô dona Tereira Dona Maria São José Não perca a hora Não perca a hora Celular A partir de 75 reais Tem promoção em câmera Digital Direto da Ipatec Com o menor preço Quer saber o preço? Liga agora 32310-050 Aqui tem de tudo pra você Vem comigo Olha só Tem de tudo pra você Aqui na Ipatec Hipomática Tem de tudo Mostra aí Hoje tá aberto Sabadão Tá aberto Aguardando você Alô dona de casa Vem pra Ipatec Hipomática 32310-050 Tem de tudo pra você Eu falei que tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo pra você Na Ipatec Hipomática Vem comigo Olha só Ipatec Hipomática É verdade Ipatec Hipomática É verdade Ipatec Hipomática Aqui tem de tudo pra você A Ipatec Está aberto pra te atender Ipatec Hipomática Liga pina Telefone 32310-050 É Ipatec Hipomática E ponto final De um carrinho Vai se arrepender Telefone 3242-9999 De um carrinho a um carrão Vai equipar A picape acessórios É a solução É isso aí Beto Brasil Venha correndo Picape acessório É a solução Bom dia a todos Que nos acompanha Aqui na Brasil Car Como sempre Realizando o seu sonho Oferecendo carros De qualidade De boa origem E sempre o melhor preço Melhor taxa de financiamento Fazendo a melhor avaliação Do seu usado na troca Então liga agora Aqui na Brasil Car No 3209-7923 E venha fazer um excelente negócio Aqui na Brasil Car Automóveis Iniciando com esse Ford Fiesta 2005-2005 1.0 Com trava elétrica Alarme na cor prata Carro periciado De dois donos De boa origem Esse carro Olha só Este veículo Ford Fiesta 1.0-2005 De 19.900 Você vai levar ele hoje Aqui na Brasil Car Por apenas 18.900 reais Apenas 18.900 reais Você leva esse Ford Fiesta Que é um carro em sedã Tá aqui Um Fiat Siena 2004-2004 Carro impecável Pneusada Tudo nova Periciada Assistência 24 horas Durante um ano Este veículo De 20.900 Tá saindo hoje Aqui na Brasil Car Por apenas 18.900 reais Completíssimo Com ar, direção Vido Trava e alarme Assistência 24 horas Durante um ano É aqui na Brasil Car Automóveis Olha só Esse Astra Hatch 2008 Modelo 2008 É o Advantage Quatro portas Carro completíssimo De um único dono Carro impecável Assistência 24 horas Durante um ano Aqui na Brasil Car Automóveis Este veículo De 32.900 Você está levando Na Brasil Car Por apenas 29.900 reais Aqui na Brasil Car Como sempre Te oferecemos O melhor negócio Realizando o seu sonho Com a melhor taxa De financiamento E a melhor avaliação Do seu usado Na troca Ligue agora No 3209-7923 Preencha sua proposta De financiamento A aprovação É fácil E rápido Brasil Car Automóveis Uma força Para seus sonhos Ei Aparecida Carteira de motorista Fale com meu amigo E Demada Real Carros novos Com direção hidráulica Percurso de moto Exclusivo Para alunos da Real São três lojas Em Aparecida Real um Jardim Luz Real dois Jardim Nova Era Real três Papilão Parque Fale com Idemada Real Em Aparecida de Goiânia Carteira de motorista Entre na Real Autoescola Espero por você Idemada Real Vilela Veículos Do grupo Alfa K Atenção você que está em casa Agora sentado aí No seu sofá Na sua poltrona Tomando aquele cafezinho Preste atenção Pela melhor notícia De promoções Ofertas inacreditáveis Do grupo Alfa K E Vilela Veículos Olha só Pela primeira oferta do dia Esse C4 Palace Gente Olha tanto que esse carro está novo 2008 2009 Completíssimo Viu pessoal Completíssimo Com roda liga leve Esse carro Ele tem só 26 mil quilômetros rodados Único dono Novo demais Mais mesmo Esse carro na oferta Por apenas 48 mil e 900 reais Não se esqueça Vilela Veículos Transformando o Sonho Em Realidade Olha só A oferta do dia Para esse final de semana Só para esse sábado e domingo Só para esse sábado e domingo Esse Honda Civic Certo Esse Honda Civic Prata Completíssimo Automático Mais completo da categoria Oferta especial 2008 2008 Completasso O dono da loja Ficou doido Falou que é para vender Esse carro mesmo A preço de custo Você vai comprar Hoje esse Honda Por apenas 44 mil e 900 A oferta especial do dia Não se esqueça Vilela Veículos Transformando o Sonho Em Realidade A outra oferta especial Para você É da Vilela Veículos Do Grupo Alfa Car Presta atenção Esse lindo Classic Prata Gente Olha o tanque Esse carro está conservado Ele tem ar-condicionado Trava elétrica Alarme Flex GE Flex 2002 2003 Com oferta especial Do dia para você Presta atenção Esse carro Você vai estar levando Ele hoje Por apenas 18 mil e 500 reais E não se esqueça Aqui na Vilela Veículos É assim Aqui a gente transforma Seu sonho Em realidade Liga agora 3209-7922 Ou no 7912 Estamos aqui Aguardando por você De um carrinho A um carrão A picape Acessórios É a solução É não é, Eduardo? É isso aí, Beto Brasil Na picape acessórios O cliente fica satisfeito Porque aqui nós trabalhamos Do carrinho ao carrão Da caminhonete A van Não tem perigo Venha A picape acessórios Tem a solução É verdade Telefone 3242-9999199 e tudo mais. Banco de couro, sensor de estacionamento, kit multimídia, é na picape acessórios. Venha, você não vai se arrepender. Telefone? 3242-9999. De um carrinho a um carrão, vai equipar a picape acessórios, é a solução. É isso aí, Beto Brasil, venha correndo. Picape, acessórios. É a solução. Ei, Aparecida, carteira de motorista, fale com meu amigo e devada real. Carros novos com direção hidráulica. Percurso de moto exclusivo para alunos da real. São três lojas em Aparecida. Real 1, Jardim Luz. Real 2, Jardim Nova Era. Real 3, Papillon Park. Fale com o devada real. Em Aparecida de Goiânia, carteira de motorista, entre na Real Autoescola. Espero por você, em Delvai da Real. Aqui na T63, do Jardim América, você encontra Casa da Limpeza. Tudo em material de limpeza para você. Telefone 3942-2020. Você encontra de tudo, é verdade. Aqui você encontra produtos do Grupo Cruzeiro. Produtos alimentícios, olha aí, e produtos de limpeza. Grupo Cruzeiro, Casa da Limpeza. E tem sempre o menor peso para você. É, não é, Jackson? É verdade, Beto Brasil. Aqui na Casa da Limpeza, você encontra produtos de excelente qualidade para sua casa, empresa e condomínio. Ligue agora no telefone 3942-2020. Produtos de limpeza, é com a Casa da Limpeza. É, e produtos de limpeza, também é com o Grupo Cruzeiro. Casa? Casa da Limpeza. Produtos Cruzeiro, liga agora. Casa? Casa da Limpeza. E Grupo Cruzeiro? Ligue agora. Aqui na 10 com a 1, do Setor Oeste, do lado do fórum, você encontra a Mr. Tom. Quer andar bonito nos tricks? Olha só que maravilha. venha também para Mr. Tom 388-4488. Fale com o Tom. Mas liga agora. Venha, traga toda a sua família. Alô, homem! Você que é empresário, advogado, você que é funcionário, você de qualquer profissão, na verdade, qualquer profissão, você pode andar bem vestido, é claro, você merece. Você merece o melhor. Você merece, Mr. Tom. Então, vem para cá e tem super promoção para você. Quer mais um desconto? Fale com o Tom. Vigue agora 388-4488. Mr. Tom, vem comigo. Camisas de várias cores, uma cor diferente da outra. Com certeza, tem uma para o seu gosto. Com o menor preço, a partir de R$ 39,90. É verdade. Na compra de cinco itens, o quinto é grátis. Comprou cinco camisas, uma de graça para você. Gravatas. Olha que maravilha. Não é a partir de R$ 19,90. É R$ 19,90. Gravatas por R$ 19,90. Variedade de ternos. Olha só, para você, para você clicar agora ou passar no Mr. Tom nessa semana, 20% de desconto. 20% de desconto. Cobra cá. Calça social. ou jeans. Preço único. R$ 100,00 para você. Faça as contas. Olha só. Faça as contas. Venha economizar na Mr. Tom. Dê um banho de loja em você. Mais uma vez, faça as contas. E venha para a Mr. Tom. Camisetas polo, uma parte de R$ 39,90. Na compra de cinco, uma grátis para você. Comprou cinco, a sexta é grátis. Qual de nós dois está mais elegante? Ele ou eu? Resposta. Os dois. Os dois estão usando Mr. Tom. Venha você também ficar elegante. Use. Mr. Tom. Então aproveite o menor preço e a qualidade da Mr. Tom aqui na Rua 10 com a Unicetor Oeste. Ligue agora 388-4488. Fale com o Tom. Aproveite. Venha ficar elegante. Mr. Tom. Agora eu vou para o Auto Shopping Cidade Empresarial. Tchau. Fui. Bom dia, amigo que nos assiste. Nós estamos aqui na Samalto Veículos para mostrar para vocês grandes ofertas. Começar aquele Golf 2011 1.6 completíssimo. Carro muito novo com apenas 20 mil km rodado por apenas R$ 45.500. Corolla 2009 XEI automático completíssimo também por apenas R$ 52.900. Chama a atenção para esse Fiesta 2010-10 1.6 completo mais banco de couro por apenas R$ 25.500. mais uma oferta o Corolla 2.44 XEI automático PVA 2012 já pago por apenas R$ 27.900. Vecta GT 2011 completíssimo carro único dono muito novo por apenas R$ 43.900. R$ 24.900. Meriva 2004-2005 muito conservado também por apenas R$ 24.900. Então a atenção para essa L200 Triton Flex V6 top de linha com apenas 10 mil km rodado muito novo carro por apenas R$ 86.900. Para fechar esse Vecta GT 2011 também muito novo por apenas R$ 42.900. Gostou de algum carro? Liga aqui agora no 3941-3630 aqui na Samalto Meículos venha para cá De um carrinho a um carrão a picape acessórios é a solução é não é Eduardo? É isso aí Beto Brasil na picape acessórios o cliente fica sorte e feito porque aqui nós trabalhamos do carrinho ao carrão da caminhonete a van não tem perigo venha a picape acessórios tem a solução É verdade telefone 3242-9999 som acessórios e tudo mais banco de couro sensor de estacionamento kit multimídia é na picape acessórios venha você não vai se arrepender telefone 3242-9999 de um carrinho a um carrão vai equipar a picape acessórios é a solução é isso aí Beto Brasil venha correndo picape acessórios Ei pincel é você mesmo chegou o momento da grande oportunidade é verdade chegou o momento que você mais queria comprar o semi novo com qualidade e segurança com qualidade e segurança semi novo localiza olha só nesse nosso semana isso sim é feirão compra cá várias opções para você pagamento em até 60 meses e a entrada facilitada no cartão em até 10 meses então compra cá semi novo localiza a sua opção mais inteligente tem ofertas com você Lidiane voltamos aqui direto da semi novo localiza o lugar de você comprar o seu carro certo sabadão maravilhoso estamos aqui com o hiper feirão isso mesmo feirão é aqui na semi novo localiza é feirão de verdade isso sim é feirão e grandes ofertas para você hoje uma delas este Sandero 1.6 completasso completasso mesmo gente por apenas R$ 28,990 deu loucura na semi novo localiza Sandero 1.6 por apenas R$ 28,990 temos também aqui o novo Uno Vivar excelente carro um carro que está sendo super bem vendido modelo 2011 por apenas R$ 26,490 vem para a semi novo localiza que hoje mesmo você sai de carro novo e lembrando que a gente tem grandes facilidades você quer dar o seu carro no negócio a gente viabiliza a troca para você a Naudia não quer dar entrada a gente também faz até 60 meses sem entrada nenhuma a Naudia não quer dar uma entrada no cartão de crédito tem jeito? tem jeito também a gente parcela para você sem juros nenhum dá uma ligadinha o telefone está no seu vídeo é o 4005-2600 e lembrando que estamos aqui hoje de plantão até as 4 horas te aguardando e amanhã também até o meio dia vem para a semi novos localiza porque a semi novos localiza você sabe é uma opção mais inteligente para você continuamos também com ótimas ofertas com veículos semi novos veículos semi novos da Agivel Motors inclusive essa aqui é uma grande oportunidade esse é um Celta Spirit 2009 carro de primeira dona revisado com garantia ar-condicionado liga agora é 3212-2250 outra nova opção que nós temos agora para você aqui através da Chinerai Automóveis esta minivan esta é uma minivan da Chinerai Automóveis esse veículo tem capacidade para 7 lugares capacidade para 7 lugares é o veículo com capacidade de 7 lugares mais barato do mercado hoje minivan com capacidade para 7 lugares Chinerai Automóveis agora na Agivel Motors 3212-2250 liga agora 3212-2250 aproveite mais essa nova oportunidade Chinerai Automóveis na Agivel Motors 3212-2250 liga agora 3212-2250 Marajá Buriti que maravilha alô povão de Aparecida alô família Aparecidense parabéns 90 anos de existência e a Marajá Buriti deseja a todos vocês muitas alegrias e felicidades nesse grande dia parabéns Aparecida e é pra você é verdade que a Marajá preparou grandes ofertas preste atenção olha só IPVA pago transferência grátis e 6 meses de garantia na compra de qualquer seminovo aqui da Marajá Buriti realizando sonhos eu falei IPVA pago transferência grátis e 6 meses de garantia ligue agora 3931-0033 preste atenção nesse Siena 88 completo 23.900 reais eu falei 23.900 só isso também tem esse CrossFox 6.600 só 28.900 reais preste atenção CrossFox 2006-2006 só 28.900 acerta seu carro menor valor olha só mostra aquele páreo olha que páreo lindo é 2009-2010 2009-10 completar 24.900 reais acerta seu carro menor valor aqui na Marajá Buriti realizando sonhos deixa eu mandar pra você IPVA grátis transferência IPVA pago transferência grátis e 6 meses de garantia aqui na Marajá Buriti preste atenção aqui nesse Voyage olha que carro bonito é um Voyage 1011 estado de 0km completar-se pra você 30.900 olha só a cor branca é a cor do momento eu se eu fosse você ligava agora 3931-0033 IPVA pago transferência grátis e 6 meses de garantia só aqui na Marajá Buriti preste atenção olha que carro maravilhoso maravilhoso esse Fox 910 completar-se 29.900 reais ligue agora 3931-0033 alô para voo de Aparecida alô para voo de Goiânia um abraço pra vocês e a Marajá aguarda vocês nesse dia maravilhoso de nossa semana então cobra cá não pega tempo IPVA pago transferência grátis e 6 meses de garantia é a Marajá Buriti realizando sonhos preste atenção nesse Space Fox 7.8 completar-se completo completo 29.900 liga agora 29.900 eu falei 29.900 e esse Celta que coisa linda 6.7 só 16.990 preço de moto preço de moto saia do ponto de ônibus saia da chuva venha andar nesse Celta 6.7 só 16.990 e esse Fiesta 5.6 completar-se 23.900 23.900 e aceita ainda aceita proposta recebe seu carro menor valor então cobra cá e financiamento rápido e fácil palio 2006 2006 15.900 reais rapaz preste atenção preço de moto mas é um carro semi novo 15.900 reais só Marajá Boniti tem pra você outra coisa IPVA pago transferência grátis 6 meses de garantia essa Marajá Boniti realizando seus sonhos então pega o telefone e liga agora olha o telefone 33931 0033 pega o telefone e liga agora 3931 0033 Marajá Boniti realizando sonhos Smart Ford T63 aguarda você nesse sabadão nesse domingão corra pra cá super perão pra você que sempre com menor oferta preste atenção o Rafael o gerantáceo tem sempre menor preço pra você e não pede nenhum negócio ligue agora 322 20713 não fique fora dessa semi novo qualidade garantia é aqui na Smart Ford T63 olha só essas ofertas hein temos também essa linda Fageiro TR4 4x4 motor 2.0 2006 7 com IPVA pago por apenas 38990 temos este Gol G4 2008-9 ele vem com trava e alarme para saber mais informações ligue no telefone 3226 7013 estrada adventure ano 2009-10 completa motor 1.8 roda de liga leve garantia de 3 meses ou 3 mil km ela vem toda revisada para mais informações ligue no telefone 3226 7013 não pega tempo não vem para cá nesta semana está sindical está sindicato para você na Smart Ford TV3 alô você que está em casa vai ficar de fora corra para cá o geretácio Rafael tem sempre o menor preço para você e não pede nenhum negócio então o nome é Smart Seminor da TV3 corra para cá Atenção Agilei WT Max tem oferta para você imperdível financiamento rápido e fácil em 24 3648 em até 60 meses pode ligar agora 3229-1044 eu tenho único dono manual cópia de chave nota fiscal 4 portas entrada mais 60 vezes 429 reais 1-1 2009 lindo maravilhoso e eu tenho um gol esse gol 2008 único dono manual cópia de chave nota fiscal só 19.990 pode ser financiado em 24 3648 em até 60 meses faz sua ficha agora é só ligar e eu tenho um gol 1.6 modelo 2000 2000 a direção vira o trava entrada mais 36 vezes 399 reais está esperando o que? como é seu carro hoje financia seu carro hoje esse sabadão lindo maravilhoso e tem esse gol esse gol é imperdível 2002 com direção hidráulica entrada mais 48 vezes 399 reais garantia de motor garantia de câmbio assistência 24 horas financiamento rápido e fácil é só ligar 3229-0044 de lei W Multimarcast vem correndo pra cá é você aí ei é você mesmo chegou a grande oportunidade que você mais queria comprar um semi novo com cara de zero quilômetro com menor preço 60 meses pra você pagar IPVA 2012 paga o IPVA agora só em 2013 tantas facilidades só a semi novo localiza de frente a Praça Nova Suíça olha só isso se referiu nesse nosso semana portas abertas pra você não pega tempo vem pra cá venha pra cá faça o test drive converse com o vendedor e você com certeza vai sair com semi novo com cara de zero quilômetro é muito fácil então corra pra cá semi novo localiza a opção mais inteligente e tem ofertas com você né Diane voltamos aqui direto da semi novo localiza que é um carro com qualidade um carro com confiança você tá no lugar certo semi novo localiza na avenida ter metrês na Praça Nova Suíça hoje sim estamos com o feirão isso sim é feirão feirão que na semi novo localiza temos aqui grandes ofertas uma é o novo Uno modelo 2011 completão por apenas R$ 26,490 isso mesmo novo Uno 2011 por apenas R$ 26,490 temos também aqui o Gol G5 completo completo modelo 2011 por apenas R$ 26,990 loucura 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 é aqui na semi novos localiza lembrando que também a localiza tem várias facilidades dá uma ligadinha o 40052600 ou corre pra cá traz a família que hoje mesmo você sai de carrão semi novo na hora vem pra semi novos localiza vem comprar seu semi novo vem ser feliz aqui e sábado que vem estaremos de volta nesse mesmo horário nesse mesmo local até mais gente até sábado que vem tchau